Beleza, beleza, beleza! Galerinha, inscrito do meu canal do YouTube, focha abraço, vamos nessa pra mais um vídeo. E hoje vamos falar da conquista do João Gomes. Conquistou o seu primeiro ônibus da carreira. Que maravilha, hein? Cantor João Gomes, cantor de vaquejada, lá do Pernambuco, adquiriu seu primeiro busão nessa semana. Um dos passos mais importantes da carreira de qualquer cantor de forró é a compra de um ônibus. Muitos nomes passam meses na estrada para realizar eventos pelo país. O pernambucano João Gomes conquistou seu primeiro ônibus nessa terça-feira, 13 de julho. Deus tem sido muito presente na minha vida, muito presente em todos os momentos. Acho que louvado seja ele, tudo é graças a ele. Eu tenho muito a agradecer a Deus por tudo que já aconteceu. E agora, meteu o pó a cantar, dá o melhor de si, ele vai continuar abençoando. Em nome de Jesus. Ao lado do empresário e parte da equipe de produção, ele comemorou o momento com o estouro e banho de champanhe. Para quem não conhece, João Gomes estourou, surgiu aí musicalmente no mês de junho. Na live São João de Todos, promovido pela plataforma Sua Música. Onde João Gomes se apresentou aí pela primeira vez e apresentou sua música que está estourada em todo o Brasil. E esse é o famoso João Gomes aí, com exclusividade, de voz forte. Ele atingiu o topo de aplicativos aí, com a canção Meu Pedaço de Pecado. O João Gomes, ele é natural de Serrita, Pernambuco, mas reside em Petrolina, Pernambuco. E esse é o famoso João Gomes, na sexta-feira, nove de julho. O Forzeiro lançou o primeiro DVD da carreira, ao vivo em Fortaleza. Inicialmente, foram divulgadas cinco músicas. O primeiro, audiovisual, contou com a participação de nomes como Tarcísio, do Acordeon. É o João Gomes, que é fã desse cara aí, que finalmente conseguiu encontrar e fazer parceria também com o Tarcísio, do Acordeon. Muito bom, hein? Então é isso aí, parabéns para o João Gomes, pela essa conquista, pelo sucesso aí, que está demais, estourado em todo o Brasil. Esse cara que merece todo o sucesso do mundo, principalmente aí, pela sua humildade. É a humildade que faz o cara subir, crescer, muitas conquistas, conquistar muitas coisas boas pela frente, pela vida. Parabéns, mais uma com exclusividade aqui no nosso canal do YouTube. Eu peço a você que se inscreva no nosso canal e dá aquele like, vai estar ajudando a gente demais aqui, tá bom? Um abraço e tamo junto, papai.